O que não nos mata nos põe forte Somos de sorte, felicidade e fé Angola avante no meu coração O seu povo, mas só canção Orgulho da nossa nação É nossa terra, é nossa mãe Cuidar dela nos convém Esperança ainda tem Não vale a pena lhe falar mal Feito bom não fala mal da mãe Não vale a pena lhe falar mal da mãe Só porque nós somos angolanos Não vale a pena lhe falar mal da mãe Roupa suja se lava em casa Não vale a pena lhe invejar Cada um tem tempo de brilhar Angola oh ye Angola oh ye Angola oh ye Um dia vamo, eu amo a willa Pois temo muila A uide de malange Faz voar que põe no vijê No saire No guie Angola avante no meu coração O seu povo, mas só canção Orgulho da nossa nação É alegria e noção É nossa terra, é nossa mãe Cuidar dela nos convém Esperança ainda tem E eu e lê 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 Não vale a pena lhe falar mal Amado Bebio bom não fala mal da mãe Amado Não vale a pena lhe falar mal da mãe Não vale a pena lhe falar mal da mãe Só porque nós somos angolanos Amado galerê Não vale a pena lhe falar mal da mãe Roupa suja se lava em casa Não vale a pena nos envejar Cada um tem tempo de brilhar Angola Oye Angola Oye Angola Oye Angola Oye Angola Oye A ouidi de malangé Fajfouati pou nouige Nusayere 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 A ouidi de malangé Fajfouati pou nouige Nusayere 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 Obrigado.